o rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada o vídeo é só para vocês a compensativa inoladores ultimato pelo celular mano se vai baixar o top filmes que é um aplicativo que você encontra no play store eu vou lhe falar que vai abrir ele e aqui tem outros filmes se quiser até o aladdin tá ligado enfim tem vários filmes aqui só pesquisar aqui ó só pesquisa ultimato eu tô com a câmera deitada mano para não ficar aquelas borda preta no vídeo entendeu mas se quiser deixar o celular de pé mas na hora que você for assistir você vai ter que deitar então eu já deixei deitado espera que a internet caiu aqui beleza voltou já rapaziada é vai ter que ficar com a câmera do ultimato 2019 do que é dublado só que mano aqui tá avisado o filme não está em boa qualidade ser atualizado assim possível e no começo rapaziada é legendado entendeu porque aqui é alguma coisa é uma coisa da marco trilha então é legendado no começo eu vou descarrega aqui o álcool de dublado começar logo logo introdução na mão tá vendo aqui em inglês tem é em visão de cinema tá rapaziada porque não tem como não tem lançado ainda mano passa lá no canal do gabriel silva vou ter da janela na tela agora é isso aí passar pra frente você ver que tá dublado não é bom bom ou o capitão america pegou o martelo do do torno mão então é isso rapaziada vou ficando por aqui deixa o like se inscreve no canal compartilha para os amigos vão voltar com tudo esse ano e mano se inscreve no canal do gabriel silva que eu já deixei na tela entendeu é eu deixei o link do canal da inscrição então é isso aí rapaziada fui é é